Salve, gordinhas e gordinhas da família Cidade, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, mas antes de mais nada, já vai deixando aquele like pra tá fortalecendo, que isso ajuda muito Se inscreve no canal se você é novo Assina aquele malditinho Sininho Sim, porque ele ajuda você a receber os vídeos, às vezes sim Mais sim do que não E também todas as redes sociais estão aonde? Na descrição É vai lá, segue lá, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, tá tudo lá Disforçamos, né? Sim É Estou solteira Então, galera, vou explicar pra vocês Não, não tá Ó, se vocês olharem de perto, o dedinho da aba, tá vermelho, tá vendo? Por quê? Porque Ela pegou uma alergia porque os nossos anéis Não eram de ouro Ou de prata real, enfim Aconteceu comigo Mas passou muito rápido Então O que que vai acontecer? Nós pretendemos comprar alianças novas Pelo menos uma aliança nova pra mim É, por enquanto só pra ela e vamos ver se a gente consegue comprar pros dois A gente não tem certeza ainda É, vamos ver É, ficou aí, tá solteira Quem quiser ir do canal aí pode entrar em contato, né? Sendo que nós dois somos solteiros Vamos começar a namorar de novo E a minha sogra tá esperando a gente que a gente vai almoçar E a minha sogra tá esperando a gente que a gente vai almoçar Acho que não é um restaurante mexicano, não é isso? Talvez É, a gente não sabe se é mexicano, se é asiático, enfim Ela falou Ah, vamos comer que a gente não come faz tempo junto É, faz tempo que a gente não come juntos há muito tempo Então faz tempo mesmo Faz do que umas duas ou três semanas Sim E se isso acontecer vai ser legal porque a gente vai renovar, né? Depois de dois anos aí A gente vai renovar porque a gente já queria renovar há bastante tempo Vai ser romântico Romântico Porque quando a gente comprou a gente já sabia que essas alianças Pelo menos a minha dela ia escurecer porque não era ouro, ouro mesmo Não, 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 não Chegou a comida, vai A gente resolve vir aqui no El Sombrero porque é perto do Walmart Então depois daqui é mais rapidinho Eu pedi uma grande quesadilha de carne Tá vendo? E você? Eu pedi uma quesadilha vegetariana Uau Que é de... parece que tem espinafre Tem cogumelo Cogumelo, cebola Um monte de coisa, né? Era pra ter tomate Tá lá fora Não, mas era pra ter tomate de dente, ó Olha, deve ter tostado tudo Tem feijão Eu acho que eu vou perguntar pra Alice cadê o tomate O que é isso? Steak burrito com tecido Hum Parece ser bom, hein? Parece ser bom Bom, galera A gente vai comer porque a gente tem que acelerar pra ir lá no Walmart E resolver essas coisas aí E vamos ver se a gente consegue comprar, né? Vamos ver Então, galera Como vocês viram aí, já almoçamos Sim Estamos de busto ceio Sim E já explicamos, né? Que a Abinão tá solteira, né, gente? Ela precisa Resolver essa situação Sim Mas já dá pra ver que Pelo menos usei uma aliança recentemente Porque olha o estado do meu dedo É Como a gente já explicou pra vocês Ela não pode estar usando algo que não seja ouro Sim Ou prata Mas tem que ser um metal precioso e verdadeiro É, porque eu também tive esse problema Eu não sei se eu já expliquei isso pra vocês Nesse vídeo eu nem lembro mais Se eu já falei Mas eu também tive esse problema Então Eu também fiquei com filhos, mas parou Parou rápido E no meu caso eu só tava piorando, piorando, piorando É Nós achamos as alianças Porque a gente acabou decidindo comprar pros dois Porque a minha já tá bem velha Sim E ela não era ouro Igual o que a Abinão quer comprar pra ela A minha que eu decidi Já vou explicar o porquê que a gente não tá com elas aqui agora Não é ouro igual o da Abinão Não Mas é um material muito bom Sim E que não vai ficar assim toda ferrada, tá vendo? Exatamente Mas O que aconteceu? Então No setor das alianças femininas Só tem um número aqui na loja E o meu também Só tinha um número E esse número não serve no meu dedo E nem no meu Então Então O que nós fizemos foi A gente escolheu a aliança que vimos aqui Eu escolhi uma aliança que eu amei Sim Amei mesmo É de ouro com diamante E aí nós anotamos o número da aliança Não o número do tamanho É um código que tem Sim E aí vamos pro site do Walmart E vamos pedir essa mesma aliança Só que Do tamanho Que vai servir No meu dedo Ou seja Já que os dois vão ter que comprar pelo site Vocês não vão ver agora, gente Sinto muito Porque não deu pra mostrar E eu não podia ficar gravando muito ali também E agora é aguardar Vai ficar por um próximo vídeo Mas a gente vai mostrar pra vocês Eu sou muito feliz de ter diamante de verdade Ouro de verdade Uma aliança nova e linda E que vai durar Pro resto da minha vida E para sempre E uma coisa, gente A gente não vai comprar o presente A gente veio pra aqui pesquisar Pra ela não ouvir A gente não vai comprar o presente hoje Vai ser amanhã Então Vocês só vão ver o resto do vídeo amanhã A gente comprando o presente com alguém Exatamente Não me grave Eu tenho comida nos dentes Já tá comendo, gordinha? Sim Elas já terminaram de comer Eu tô comendo muito de barra Estamos no Five Guys Eu não estou comendo Olha só que interessante Não, não estou comendo Aqui elas acabaram A gente vai na casa Caçar os presentes para a senhorita sogra E mãe da Abby Uma curiosidade Batata feita pimentada, gente Ela é louca Tchau Já estamos aqui agora No Na Target Sim Sim Como a gente falou pra vocês A gente ia caçar o presente aí Da senhorita Sogra Mas não estamos com Com arma Não estamos com faca Como nós vamos caçar Enfim, gordinha Estamos com as nossas amigas Que vieram dar um help pra gente Exato E vamos ver o que a gente vai comprar Eu não faço ideia ainda Estamos tentando criar alguma ideia Tem outra coisa que a gente vai buscar no Walmart também Galera Vocês viram aí O takezinho que eu fiz Aquela parte que tem coisas Que a gente achou que tinha algo lá De alguma série Alguma coisa que ela curtia Não achamos nada A gente vai ver parte de joias também E lá onde a gente foi Que costuma ter muitas coisas A gente achou que ia ter coisas do CSI Coisas do Law and Order Law and Order NCIS E não tinha nada disso E... Mano... Tinha coisa do Walking Dead Mas a gente já deu muita coisa do Walking Dead pra ela Então a gente não sabe o que a gente vai ver Vamos dar as joias ali, né? Vamos De repente tem alguma coisinha legal que seja o estilo dela Eu não sei Exato Chegamos aonde agora? No Walmart Pois é A gente já arranjou alguma coisinha lá Vocês vão ver no vídeo lá Igual a gente já falou, né? Uma coisinha bonitinha, né? Primeiro a gente vai olhar os cartões Vamos pegar os cartãozinhos primeiro? Sim Que outra coisa a gente já... Ah, um cartão de crédito, né? Pra dar pra mim pra eu gastar com as joias É... Com certeza, claro, pô Não é esse tipo de crédito Claro, opa Tô rico Que bom, então Só que não É... Outra coisa a gente já sabe, né? Que a gente já veio aqui No outro dia acabou achando Onde que tá a parte aqui dos... Parabéns É aí? Aqui Opa E esse carrinho também não tá ajudando muito Porque ele tá meio ruim Vamos ver aqui Olha aí, galera Essa seção aqui é gigante Olha o tanto E aí? Procurar algo agora, né? Ok Ai, galera Isso aqui que tá no rosto da Abby Não fui eu não, tá? Isso aqui às vezes ela sozinha Dormindo Ou coçando o rosto É, eu vou... Literalmente eu vou pra cama Tô totalmente normal Acordo e tô com mancha Ou foi o Barclay Ou eu me arranhei Às vezes eu acordo e tenho... E tipo, tem uma parte de mim sangrando E tudo... Eu me arranho Ela gosta de fazer tipo UFC, sabe? UFC ou... Sozinha WWE na cama Às vezes eu tô quase caindo na cama Fala, por favor, vamos ver o que vai falar Quando você fala que eu faço UFC na cama Parece ser uma piada suja, na verdade Se tem uma coisa que eu gosto muito dos Estados Unidos É esses cartãozinhos com música E eu adorei esse que a gente decidiu É um pouquinho mais caro É uns 5 dólares Essa é a faixa de cartões com música Ou mais Qual que é? Mostra aí, mostra aí Olha isso É o seu aniversário Balance uma pena do rabinho Essa é a tradução Tá bom É um monte de blabinho É um monte de água Só que isso é confiço Deu botar Então Olhe E aí E aí É É Tchau, rapaziada, tá aí já? Caraca, como é que essa câmera entrou aqui, hein? Não sei. Ali, Níginas. Não, ela deve ter pernas e pés. Então, galera, esse foi mais um vídeo mais gordinha. Qual que é a hashtag para nossos amiguinhos? Colocarem nos comentários se ele assistiu até o final. Hashtag, casa dos presentes. Boa, hashtag. Então, deixa aí nos comentários se caso você assistiu o vídeo até aqui. E não se esqueçam, galera, de deixar o quê? Aquele grande like. Compartilhe um com todos os seus amigos. Em todas as redes sociais. E também tá aparecendo logo aí. Ajuda, se inscreve aí no canal. Também ative o sininho porque a gente tá rumo a 30 mil inscritos. Ajuda a nós aí, dá essa chance. E o que mais? Estão aparecendo os dois últimos vídeos que são show de bola. Isso mesmo. Vai lá, assista, faz isso tudo. Na redes sociais na descrição se você quiser conferir outras coisas. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Misturada. E tchau.